Eu vou pedir para que... Não, já já eu levo para você. Eu vou passar o Nadir. Estrogonofe vai bem, viu? Esse eu conheço. O Delari faz um bom. Os filhas das putas me cancelam. Os filhas das putas me cancelam. Eu levo, eu levo Estrogonofe. Vou passar lá, Nadir. Emílio cancelado porque não levou Estrogonofe para o filho. Legal. Eduardo, obrigado por você ter batido esse papo com a gente. Tem o Chuchu, né? Eu nem falei com o Chuchu. Chuchu fala amanhã. O Chuchu está puto, né? Tá. O Chuchu é... Olha o Chuchu, querido. Fala, Chuchu. Ela é barba. O Chuchu está... Ô, Chuchu. Vamos fazer amanhã. Oi. Podemos fazer amanhã ou não? Quando você quiser. Quando você quiser. É que eu falei. Porra, eu estou com o Eduardo. Vou pôr o Chuchu, vai cair. Porra, obrigado, hein? Não, juro por Deus. Vai perder. Juro por Deus. Foi sincero. Tá dando uma puta audiência. Eu falei, meu... A gente te liga no WhatsApp. Não, pera lá. Não, você foi muito grosso. Você tem vontade de voltar para fazer alguma coisa? O Robson Bailarino está aqui. E eu vou pedir para ele fazer uma pergunta. Com a voz do Chiquinho Scarpa. É muito aleatório. Mas, eu queria... Eu vou te dar uma pergunta para ela não te falar tanto. Se ela tem vontade de voltar para a televisão. Ou como o que ela pretende fazer da vida dela. Deu briefing, deu briefing. Vai lá. Eu queria perguntar, porque eu sou rico. Sou uma pessoa rica. Mas, eu queria perguntar para você. Você gostaria de voltar para a televisão? Outra pergunta que eu queria fazer. O homem, o que importa é o caráter dele? Ou precisa ter uma boa aquisição financeira? Igual eu tenho, assim, de ser rico. Precisa ser rico? Ou precisa ser um homem bonito, lindo? O que você viriu? Não, eu acho que precisa me fazer feliz. Independente de questão financeira. Será? Ô, mulher, você quer mentir para mentiroso? Como é que um cara pobre vai trazer felicidade? O que o rapaz... Calma aí. O Delari tomou as dores. O próprio Delari me perguntou aqui. Agora a audiência está pedindo. Aqui estão quase um training top. O que o seu namorado faz? Então, a família dele tem uma empresa de... Nunca é família. Nunca é um despachante. Calma, calma. Vocês estão excitados. O que o seu namorado faz? Nunca é um despachante. Ele tem uma empresa. A família dele tem uma empresa. E aí eles produzem e mandam bananas para os mercados e tudo mais. O rei das bananas. Uma banana. Ele já te mandou alguma banana? Sensacional, hein, Delari? Nunca é um assessorista. Tomando uma banana para cá. Então, depois de te dar um anel, ele te deu uma banana. Pronto. Justo, né? É uma metralhadora de piadas de tiozões. Que a gente tem várias aqui. A gente vai te seguindo. Piada de salão. Na época, antes do coronavírus, você ia muito para a balada. Eu já te acompanhei. A gente sabe que pessoas foram lá. É, o pessoal faz. Delari tentou muito com você, Luara. Pode contar para a gente. Não, imagina. O Delari está namorando ainda? Não, acho que não. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Viu, mal cara? Eu não quero dar problema. Nossa senhora. Nossa, o Delari. Tem uma dúvida aqui. Agora que você não trabalha mais comentando. E não trabalha mais com arbitragem. Você pode falar qual é o seu time para nós aqui? Que o pessoal queria saber, né? E as pessoas estão cansadas dessa coisa muito marqueteira. A gente pode entrar na outra treta já do dia que eu publiquei também. O Fábio Pochá tendo que se ajoelhar no milho. E admitir que ele é um racista em recuperação. Veja. Em reconstrução, querido. Foi isso que eu falei. Em reconstrução. É, em reconstrução. As pessoas percebem quando a narrativa é feita. Eu tenho uma dúvida aqui. Agora que você não trabalha mais comentando. E não trabalha mais com arbitragem. Você pode falar qual é o seu time para nós aqui? Que o pessoal queria saber, né? Não falo. Flamenguista. Então é o seguinte, eu não falo. Sabe por quê? Por quê, pô? É Pochá, né? É Pochá. É Pochá, Pochá, Pochá. É Pochá, é o seguinte. Eticamente, não pega bem. Bem, viu? Teve uma época aí que, meu Deus do céu, teve uma vez que o Morgado... Ah lá. Acho que ele estava morando em Uberlândia aí com a dele. Ixi, Morgado, vai te revelar. E aí ele dormiu lá em casa. Já o apartamento aí na Ibirapuera. Você lembra, Morgado? Tá. Lembra que ele dormia lá em casa e tinha um sofá-cama? Que a estrutura era de metal. O sofá-cama, o Morgado dormiu dele e ele nunca mais, ele foi ouvir o sofá-cama. Desculpa, Anil. Eu estou te devendo um sofá-cama. Eu estou te devendo um sofá-cama. Metade por lado, metade por lado. Ficou versando uma canoa. Desculpa, eu estou te devendo um sofá-cama. Vai virar um caiaque. Cai o estrado. É que nem lá, ô, quilos mortais. Você vai ter que perder 30 quilos. O senhor se continuar nesta tarde. O senhor vai ter 30 quilos para fazer a gastrectomia. A lixa. Você tem que se disciplinar. Tranquilo, não tem problema. Ai, que felicidade. Como eu gosto de vocês. Vocês me deixaram alegre. Eu estava triste, cara. Olha lá. Nossa. Olha, velho. Ele engoliu uns oito do óleo. Onde está o óleo? Ele está com a camisa. Ele comeu uma... Boia náutica. Olha isso. Boia náutica. Parece um guarda-sol aí. Eu fiquei de cara agora. Caraca. Eu fiquei de cara. Onde está o óleo? Onde está o óleo? É a Boia náutica. Olha o cara fazendo... É a Boia náutica. É a Boia náutica. Olha o cara no meio óleo aí. Quem me mandou essa aí é boa. Boia náutica é boa. É a Boia náutica é para o navio não bater. O navio não bate. Agora eu fiquei de cara. É a Boia náutica. Ô Igor, você é do mal, né Igor? Não, eu sou muito bem. Oi? Ai, como eu gosto de vocês.